olá galera beleza aí tudo bom com vocês mano vamos já que continuando a nossa terceira parte das quest amarela aqui do peleon né peleon eu errei vamos ver peleon tá tt4 beleza pessoal já apareceu mais quest azuis aqui né devido as quest amarela que eu tô fazendo tá então no episódio anterior vocês viram que eu deixei aqui uma quest na ancanara essa aqui é o que restaures os lampejos do passado no vale do lampe do pêndulos pêndulos olha a pêndulos tem algumas classes lá no algum tipo de cartas no yu-gi-oh né só me lembra isso consiga quatro é grifos a grifos grifos é para melhorar né como se fosse é como se fosse a relíquia eu acho que é isso dos elementos nas batalhas contra os elementos os elementos contra a batalha nos elementais elementais e faça a inscrição aparecer nas nas telas dos elementos bom eu não sei o que é estela vamos descobrir quando chegar lá os unicórnios viveram aqui bem antes dessa ilha tere olha só explica uma historinha legal aqui né deixa eu ver aqui aqui rapidinho que essa estreia que eu fiquei curioso bom pessoal se você quiser ler completo você pode ler e tá mas é basicamente é isso essa cidade ela tava no chão eu não sabia disso tá tô sabendo agora e ela se ergueu devido ao grande poder dos druides né houve uma guerra com essa valariam aqui valariam como você tá vendo aqui tá e os druides é os sábios druides fizeram é uma conjuração grande e ergueram a torre para a ergueram essa cidade para acabar com essa guerra né pessoal não tinha visto isso muito legal muito maneiro vou me formar mais que eu informar eu passo para vocês tá então foi os druides que fizeram essa parada aí mano Floresta Eterna para quem não sabe né a Floresta Eterna é na história né da Floresta Eterna vive hoje os elfos mais é como se dizer mais sábios né os elfos das antigas vamos se dizer assim a nossa floresta lá é uma floresta grande quando a gente upa né a floresta grande mas não é tão grande quanto a Floresta Eterna que é essa daqui que nós estamos né então os pé deixa muitas histórias por trás aí na interessante então pessoal é isso aí quando eu souber aqui eu vou compartilhar com vocês aqui tá que eu acho muito maneiro as histórias assim de RPG aqui é o prisioneiro prisioneiro né Ah esse cara me viu não não viu não prisioneiro né estamos passando então aqui vamos para uma área que a galera ainda não viu né então vamos lá e passando aqui a tem os espíritos Zinhos aqui né esses que são os pêndulos e olha lampejo do passado Será que a cidade vai abaixar mano vamos lá para a cidade onde era embaixo eu provável que eu vou precisar de um item para falar aqui você precisa de duas energia essência de água né que energia essência de água então então é provável que esse espírito de água aqui me dê essa essência que eu tô precisando vamos lá bom esse não deu mais um que eu aqui ó ó aqui deu uma né preciso de duas vão pegar outra e pronto pegamos aqui a segunda então vamos lá agora entrei o que e para mim o laboratório do engenheiro de novo é mais um pouquinho da história esse engenheiro que fez a guerra toda mano aqui na cidade banheiro engenheiro de lá e opa apareceu o leite aqui hahaha e ai meu Deus do meu Deus do céu negócio tá estreito agora aqui mano mata primeiro espírito de água aqui rápido morre aí filho morre aí morre aí para mim encher minha vida deixa eu ir para cá e olha e bate de longe ataca 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 ah ele sumiu ai não acredito e vamos lá e deixa eu encher minha vida né claro e é chamá-lo é só me atrapalhe eu tava matando esse espíritozinho de água aí né encherido então vamos lá e agora vai vem leite vem leite elemental de água dropar agora aqui uma peça live 13 a galera que saca aí deixa o like comenta só para quem sabe do que eu tô falando eu tô falando vamos dropar um item live 13 agora no leite que eu dropei aqui a glifo de água né este item é necessário para cumprir uma missão beleza sumiu até o jarro daí né ah não sumiu porque eu eu usei né o jarro claro vamos lá dorme todo mundo aí todo mundo com sono o será que eu tenho que pegar quantos não tem que pegar quatro e eu já saí e consiga quatro clifos dos elementos nas batalhas contra os hoje tem que pegar quatro mas eu acho que é em cada né é a aqui é outro elemento aqui o elemento amarelo essência do ar olha só mano que interessante não vão pegar aqui o o elemento do ar né ótimo peguei as duas de primeira vamos lá então qual será 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 que vai ser o espírito o leite amarelo nunca vi o leite amarelo e eu tô indo para o lado errado ah não tá certo ah tá olha só até aqui é o azul né aqui é o amarelo verde provável que o outro seja vermelho vamos lá vamos fugir aqui dos espíritos eu posso passar aqui em cima né apesar de estar quebrado beleza ah não ah não todo mundo me viu tá mas agora eu não vou fazer que eu fiz antes né vamos colocar todo mundo para dormir dando evasão e quem poder da evasão agora eu mato você aqui né ah ninguém da evasão só um prontinho barra limpa sumona aí o espírito a espírito é o irmão do do raios aí vai lá vai lá vai lá espírito de raio espírito do ar né espírito do rádio de raio faz sentido né ele é um arzinho buracão peguei aqui né o grifo do ar aconteceu uma parada muito doida aqui mano vou voltar no passado aqui vamos sair aqui da mais um laboratório que diz que eu volto com o passado né mas eu tô saindo do laboratório tá então tá aqui tá os verdes da terra um seguiu da terra então o outro grifo é provável que seja de fogo né beleza olha já peguei uma essência etérea mas mas não é o espírito da água tá ou é essência a espécie da terra tá entramos aqui vamos tentar fugir daqui aqui eu acho que eu consegui vou passar pelo meio né vai meio ao meio ao meio ninguém me viu oi e deixa eu ver se aqui me viu não me viu chama o espírito da terra ó esse espírito da terra aqui é o gg né eu vou dropar agora aqui uma staff live 13 para vender é o gg grande guard guardião lá da montanha grifo da terra peguei sair daqui vamos aqui em cima ver qual é o céu do fogo água vento fogo coração coração é fogo agora é pouco é esse aqui é o do fogo tá pessoal o fogo deve ser o o o cia né é que o nome do boy lá da não né se é gene falei errado peguei o segundo aqui tá é o gene será que ele vou subir pelo meio do 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 meio ninguém me viu ninguém me viu todo mundo cego beleza ninguém viu ah esse aqui me viu mas devasão vamos lá chama eugênio é o gênio mesmo hahaha mas mata esse bicho de fogo aí pegando aqui grifo de fogo e beleza temos os quatro grifos agora né agora tem que apertar não sei onde não sair aqui de mais um laboratório antes de mexer deixa eu ver não sei de nada pessoal é o seguinte eu posso ter dado uma marcada aqui muito bacana tá em que é é provável que essa coisa se você já fez aí você já deve tá rindo de mim mas se você já fez é bem provável que você saiba que lá dentro né eu acho que eu tenho que marcar algum lugar aqui dentro até porque ainda tá dando o item para mim ó ou seja eu posso entrar de novo aqui então vamos entrar aqui para mim ver a situação não consegue né também não sei que tá uma porra então galera é o seguinte eu não consegui fazer na verdade eu não consegui achar essa tal de estela né então aqui olha veja bem aqui no mapa você vê uma duas três quatro quatro entradas em todos os lugares verdes né então aqui a entrada do de água né aqui a entrada do do ar aqui de terra aqui o de fogo tá e eu procurei 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 aqui onde entregar e não achei né então eu pedi ajuda aqui para o meu amigo Vitor XX está ele é escrito aí do canal aí ele veio aqui me ajudar tá quero agradecer ele já por ter vindo ajudado e mano ele me mostrou simplesmente é só você subir e falar aqui nas telas aqui tá as telas que que merda nossa mano que simples né e eu demorei bastante tempo procurando aqui mas ainda bem que o meu amigo veio aqui me ajudar beleza então vamos lá pessoal vamos completar a quest coloque os grifos beleza mano olha só que massa aí eu completei né os quatro elementos lá olha só cara que bonito ficou a pedra bem encantadinha olha aqui que eu entrego mesmo agora a pedra virou npc vamos lá aí entreguei entreguei a quest opa tem mais uma coisa aqui para pegar vamos ver arranque 12 mandíbulas das mariposas carpinteiras de metal eita lasqueira ali em cima né deixa eu falar com o senhor Victor aqui beleza ele já veio aqui me ajudar agora ele vai indo aí fazer os seus afazeres né pessoal falou Victor valeu mano até a próxima salve para o meu amigo Victor falou Victor Victor acertou a valendo errado desculpa aí tá mano é Victor não é Victor vamos lá chegamos aqui a são os ratos olha aí o engenheiro e engenheiro já tá inventando rato né mano é esse engenheiro é Flórida e nós pegamos logo o uso de quatro mil né se amarelinha quatro mil também e vamos saber já já opa curei o espírito que loucura que loucura vou pegar 12 orelha né mandíbula quer dizer perdão 12 mandíbula peguei uma eu só ver aqui se o amarelo dropa dropa então tá vamos pegar aqui as 12 tá que tá pedindo beleza aí beleza olha olha só peguei aqui o décimo segundo né as 12 lá em cima vai lá para cima outra pedra que tem lá será não ele falou né que é para pegar as duas armadilhas entregar para alguém parece a olha árvore de elementos olha a árvore nós vamos cortar a árvore mano não né a olha aqui o bode velho raízes e galhos pegando aqui raízes e galhos já tem outra quest amarela né vamos fazer ela vamos lá três quest amarela então vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui essas quest vamos ver o que vai dar vai vamos tentar fazer as três aqui vai lá vai lá pegar as três beleza aí vamos ver história de observações entre no cofre secreto usando o teletransportes espalhados encontre o diário de observações apenas um diário aqui ó olha tem vários teletransporte aí né e cada assim vamos lá que aqui aqui são essas encontre as chaves que foram roubadas pelos ratos enferrujados e use as para destrancar três celas de aço né aqui aparentemente é fácil e essa encontre as mochilas com a solução de cura e fáceis no laboratório e em seguida faça três mestres recuperarem a memória perdida o engenheiro fez e tirou a memória dos mestres aí mano então vamos nessa que tá mais perto aqui né usando os mestres aqui é para encontrar as três mochilas né complicou as quais estão complicando mano vamos lá tá aqui os três e são elfos ó foram enganados de lá deixa eu ver o que que vai pedir aqui dois colio dois rubédio e dois citrina quem será que dá será que esse bicho aqui que dá isso vamos ver ah tá aqui ó tá aqui as mochilas vamos pegar uma aqui a solução a já encontrei o a solução pronta vamos aqui olhar se tem mais mochilas para cá acho que cada cada mochila em cada cenário né vamos aqui para o outro vamos lá vamos procurar aqui uma dádiva dos ninjas olha rapaz mochila bem aqui ó e eu procurando aí ó poção azul né eu posso fazer a porção e também posso pegar a porção né e aqui já é do rato mas tem aqui aí tá ali a mochila dela já que esse bicho aqui é de 4.000 vai passa direto e isso aí não vai ver e vamos pegar e aí vamos lá entregar a porção lá buscar entrando aqui no laboratório mestre da irmandade não acredito eu errei deixa eu ver se ela sumiu a mano ela sumiu olha só mano como é que eu sei agora rapaz o que eles querem tá esse aqui eu dei vamos tentar aqui o que tinitas recuperar os sentidos recuperou né então essa daqui que eu tenho é azul sim qual confere não é vermelha né arrobedo então eu acho que eu vou entregar para esse cara aqui vamos lá ae nossa porque que eu fui errar esse aqui velho bom então dessa daqui é o é o é o que rula né esse do meio se tiver vendo aí pequeno detalhe para você não tem que fazer outra poção agora tá mas a bag tá ali né deixa eu ver se essa é a que eu quero vamos ver essa daqui é de cretinas essa não não é essa não vamos lá agora é a que eu quero ae azul né certinho beleza vamos lá ae ae já tem a cost para entregar lá agora bora aqui nos ratos nós liberar as grades né aí tá as grades ó ah lá está lá a chave né é que essa grade é maior do que eu imaginava cadê os ratos mano ah tá ali ó já estão até mortos pilha de pedregulho será que é isso ixi Maria sabe que eu vou ter que fazer a chave vou ter que fazer o rato pegando só os restos aqui mas a chave eu não tô pegando vamos ver aqui você precisa de chave da gaiola né deixa eu entrar aqui dentro dessa caverna que eu acho que a gente tem que fazer a chave porque eu não tô vendo nenhum rato aqui ó olha lá ó é bueiro eu creio que vai sair os ratos dali né vamos lá ixi saiu growl nojento é tá certo só que eu não consegui é aqui que eu uso o que eu pego lá fora né você precisa de engrenagem ó só que eu não peguei nenhuma chave mano vamos lá eu peguei mais três ou quatro aqui se eu não tô enganado agora vamos ver se ele dá a chave mano esses porra não tão dando a chave ah tá aqui agora ó agora vem um rato ai meu deus do céu estão bravos bicho vou matar o rato primeiro né mata o rato do rachudo aí vai morre rato e aí beleza peguei uma chave são três chaves aí apareceu o último aqui ó até que enfim depois de muito tempo eu tava quase dormindo peguei as três chaves do rato não falta sair sapo daí de dentro sai jaula ou vai sair elfo acho que vai ser elfo aranha pra que que acha aranha mecânica beleza vamos lá última torre ou última jaula completou né agora bora olhar os portais eu vou logo no daqui de baixo que é o que tá mais perto né cheguei aqui na primeira torre o portal tá ali na frente vamos ver se é esse acho que não se apertar de novo volto pro mesmo lugar né ah aqui eu fui pra outro ó será que se eu ficar no mesmo eu caio no cofre cofre ali né vamos tentar fazer isso aqui eu volto pro mesmo e aí foi pra outro agora caio no cofre haha ai que bom né não é preciso andar por aí pelo mapa pelo menos uma coisa boa vamos lá vamos abrir o cofre abri peguei o diário e agora aí vamos sair aqui da caverna vamos ver qual caverna é essa daqui ah saí lá perto da torre vamos lá de onde entrega as quests ok cheguei aqui na área onde se entrega as 3 quests o bondver vai ter mais tem mais eita diás tem mais muitas tem mais 4 então é isso pessoal vou finalizar esse vídeo por aqui porque ele já está bastante estendido eu gravei ele mais tempo né então ele ficou muito grande eu vi aqui que vai ficar muito grande pra vocês aqui então eu queria fazer em torno de 4 vídeos mas não vai ser possível né vamos fazer com 5 ou até mais que essas quest estão bastante longa né eu tenho eu gostei de estar olhando a história dela tá explicando pra vocês aí o máximo que eu puder tá pessoal então espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like aí se inscreva no canal beleza pessoal sábado vamos ter live aí tá de Wospé então fique atento aí no canal que você vai participar da live aí do Wospé tá pessoal então obrigado por ter assistido aí até o próximo vídeo no canal fique com Deus e falou e aí 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 e aí